Eu quero mostrar aqui pra vocês o beijezinho do programa hoje, que é o grupo Saulo Ferreira, um dos grandes mestres da nossa música, prêmio, premiado como o Ministério da Cultura, um ano passado, enfim, Ian, olha aqui, depois eu mostro pra vocês, aqui ó, Ian, CD do Saulo Ferreira. O livro que a gente recomenda hoje no programa é Memórias da Resistência, meu amigo Jorge Carvalho do Nascimento, saber um pouco da história da resistência política na época da ditadura militar, muito importante isso aqui. Que honra receber a nossa presidenta aqui no programa, quero dizer que estamos obedecendo todas as regras de orientação sanitária, distanciamento, eu estou sem máquina, mas eu estou obedecendo o distanciamento, pra que a gente possa receber com o máximo segurança que a coisa tá... Tá séria. Tá séria, né, vocês são? Fala aí uma coisa séria. Eu tava lembrando que tá há dois anos, praticamente, na Fundação de Cultura PLP. Começou no mês de 2019, 2020, chegando agora em 2021. Lembra que a gente comemorou o aniversário da TV PLP o ano passado, numa festa tão bonita? Lá na 13 de julho, não foi? E esse ano, a gente não pôde fazer isso, mas teve uma apresentação bonita, né, no domingo, com vários artistas. Foi muito bom. Mas eu estava... Vamos falar um pouquinho agora de Conceição primeiro e depois a gente vai falar da Fundação PLP, tá certo? Eu estava vendo aqui e disse assim, algumas coisas eu já sabia, que é formada em Geografia pela Universidade Federal do Sérgio. É físico-pedagoga institucional e também é pós-graduado em Educação para Paz e Resolução de Conflitos pela Universidade de Jaume. Eu não sei se é Jaume ou Jaume. É Jaume. Jaume na Espanha. Mas tem uma coisa aqui que eu não sabia. Terapeuta holística. Eita! Descobriu? Que história é essa? Epa! Descobrindo coisas. Pois é. Tem um pouquinho de cada coisa aí na minha vida, né? Então, eu fui professora, né, muito tempo. Sou professora, né, que é a minha formação. Fui funcionária da Assembleia. Fui morar numa comunidade holística, né, ligada a yoga transcendental, yoga de meditação, yoga... Realizei muito trabalho social nessa época na região do Mosqueiro, Areia Branca, que é onde era a comunidade. Com Chico Barreto e mais algumas pessoas, né? Eu amei do Chico Barreto. Pois é. Foi que estava no céu. É, faleceu tem alguns meses, né? Saí da comunidade e saí com três filhos, né? Duas meninas e um menino. E voltei, assim, a fazer trabalho ligado à educação. Então, com um grupo de pessoas, criamos a instituição Um Lugar ao Sol. Associação de Educação Integral Um Lugar ao Sol. Então, e foi para Japaratuba. Ah, tá. Então, aqui iniciou na região ali mais de São Cristóvão, inicialmente. Depois da Cabrita, depois fomos para Japaratuba. Bom, aí, em paralelo a tudo isso, eu sempre fui ligada nessas questões, nas nossas ligações. Eu acho que a maior viagem que o ser humano pode fazer é unindo a sua ação, da sua mão, para o seu coração e para a sua mente. Porque é você unir o que você faz na vida com o que você percebe para justificar as suas ações, para você desenvolver o seu intelecto, para você aspirar na vida e aquilo que você sente. Então, eu acho que juntar coração, ação e inteligência e razão é a principal causa do ser humano. Então, pesquisando essas coisas, sempre fui me dedicando a estudar algumas coisinhas ligadas ao holismo. Então, me dediquei mais acentuadamente. Gente, eu sou massa terapeuta, sou terapeuta reiki, reikiana, eu sou terapeuta em cromoterapia, a busca da harmonização através das cores. A partir do sol, até as cores que a gente pinta as coisas na vida. Gente, eu não sabia disso. Então, juntei também essas coisas numa época em que eu fazia atendimento profissional. E depois, veio esse negócio de me chamarem para ir para a vida pública. Ninguém nem entendia como eu estava tão ligada em outra coisa. E estou aqui. Fui vereadora, fui presidente do partido, fui vereadora, fui deputada, fui secretária de algumas áreas e estou aqui. De onde vem essa inquietude toda? Pois é, eu acho que é do ser mesmo, né? Sagitariana, assim, questiona as coisas, sempre aspira. Agora, é engraçado, porque é com o pé no chão, mas a cabeça também no céu, né? Naquilo que você pode crescer, no que pode ser. Mas muito assim, muito centrada também na realidade, né? É uma junção aí meio complicada, viu? Mas está dando certo. Eu estou já pensando assim, e ir devagarinho, saindo desse terreno... Política, 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 você é parte de um todo. De um todo, né? Então, você tem que viver para a matéria, para o espírito, para a emoção, né? Tudo junto, com a mesma intensidade. Então, eu acho que agora eu estou na fase que preciso começar a me desligar dessas coisas que eu estou fazendo, por exemplo. E voltar um pouco mais para isso que sempre meu coração aspira, que é retomar um pouco a questão do holismo na prática, né? De atender, de cuidar do outro, de... Isso é do meu jeito, eu gosto de fazer essas coisas. Você tem um viés muito bom, que é o viés da inclusão, que você vem batalhando muito nisso, talvez desde lá a essa comunidade, essa coisa toda. Esse viés da inclusão aparece em você depois desse processo holístico, ou você já vinha antes com esse viés forte dentro de você? É, eu acho que é assim mesmo. Eu acho que o holismo, o estudo da yoga, da vida espiritual também, nós... É uma coisa que sedimentou o que tinha em mim. Mas assim, de pequeno eu já questionava por que Deus deixava ter. Naquela época ainda tinha muitas pessoas pendentes, né? A gente está voltando agora até, infelizmente, pendentes nas portas. Eu com cinco anos, seis anos ficava questionando. Minha mãe, por que Deus faz uma pessoa com tanta coisa e outro não tem nada? Por que que esse sujeito tem até um apelido, um que ia muito na porta? Por que que ele pede pra poder comer? Por que que... Então, sempre foi... Eu, na época da adolescência, eu ia um domingo pra praia e três domingos eu fazia campanha do quilo. Lembra desse negócio que tinha? Campanha do quilo, que pedia nas portas pra distribuir. E levava pros fanatos finais de semana. Então, eu ia pra praia uma vez no mês pra três domingos eu trabalhar nessa coisa. Então, sempre foi da minha natureza. Então, eu levava pro Fornato Cristo Redentor, levava pra vários lugares da cidade aquelas doações que as pessoas faziam. Então, essa inquietude, e essa época que eu morei na comunidade, vou dizer uma novidade, que você vai sorrir. Eu fiz até parto. Você foi parteira também? Não foi como o zafa da guia, não, né, minha filha? Porque ali... Mas, olha, foi uma experiência que realmente foi muito difícil. Eu não me adaptei o suficiente. Então, mas ainda fiz três. Mas aí, eu encerrei. Então, uma coisa na época que eu estava morando. Não é como ali na região, nessa época eu morava na Aranha Branca. No Cidadão Romandalama. Aqui, pertinho. Aqui, pertinho. Bom, depois disso tudo, agora eu sou responsável pela nossa cultura, pela nossa arte, pela nossa memória, pela nossa história. E acha que esse processo holístico, nós passamos agora, temos passado uma fase. É, nossa fase. Muito difícil. E essa fase, onde ela feriu bastante, né, ela agrediu bastante, foi na cultura, na arte. Verdade. Foi a primeira que teve que parar e ainda não voltou. E ainda não voltou. E ainda não voltou. Está voltando e está tentando, né? Está tentando. Como foi enfrentar tudo isso? Essa questão da cultura, na verdade, também, eu já, assim, eu fui na época da universidade, eu era do grupo expressionista, dirigido por Agléia e com o suporte de Alencar. A gente fazia teatro na universidade. Eu era do grupo expressionista de Agléia. Então, fiz teatro com Janice, com Tadeu Machado, com Isaac. A gente fazia teatro na universidade, porque eles continuaram e eu larguei para ir morar na comunidade. Então, as pessoas desligou dessa questão minha, ligada à arte. Mas eu fiz teatro muito tempo na universidade. E tem teatro expressionista no Universitário Federal de Sergipe, que é todo o ordem de carinho. Era. Era, tem um marco. Um marco forte, né? Um teatro muito forte. Daí, veio, assim, o emboaça, veio o menino dos bonecos. Esqueci, como é que eu posso? Esqueci o nome dele. Augusto Barreto. São filhos dessa geração, inspirado no grupo expressionista de Agléia. E o Sagit, em Aracadu, principalmente, vivia uma efervescência cultural em relação ao teatro na época, muito grande, por causa da sociedade também, por causa da sociedade artística. É verdade. E a gente fazia os ensaios, se põe um ensaio geral, e uma peça até o nome era esse, ensaio geral. Mas todos os nossos ensaios geral eram com a Polícia Federal, né? Bom. Assistindo, presente e tal. Era aquela coisa que não era fácil. Cortando os textos, mudando na véspera. Então, foi muita coisa, né? É. E muita coisa vivida. Então, tudo isso foi se alimentando e dando essa... Um gosto, né? Que eu sou muito assim, se eu for, eu estou na cultura hoje, vou fazer isso, dedicar intensamente a ela. Eu já fui da inclusão social, eu fazia a mesma coisa. Para onde eu for, se for lidar com o humano, que é também sempre o que eu gosto de fazer, não gosto de coisa burocrática, eu puro, só se essa burocracia me levar a uma ação. Eu fui parlamentar, nunca deixei de fazer trabalho social, mesmo vereadora, mesmo deputada, porque a ação é que mostra a transformação da sociedade. É onde você pode dar um exemplo de que outra via é possível, outra visão de mundo é possível. E mesmo com poucos recursos, a gente pode fazer. Então, é o que eu estou fazendo agora. O governador entendeu que deveria juntar duas áreas de poucos recursos, cultura e a comunicação pública. A rádio difusão. A peripê e a cultura. Todos dois com os orçamentos pequenininhos, né? Quer dizer, mas graças a Deus também está dando certo. Então, a gente vai buscando alternativas, opções, saídas. Então, quando a pandemia nos bateu a porta de uma forma tão forte, nós fizemos um esforço aqui para mexer em pequenos projetos que nós tínhamos para atender inicialmente os artistas. Mas nós atendemos cento e pouco só, naquela época, com o projeto Reinvente-se. Reinvente-se o projeto. Mas foi a primeira energia. Ainda está. Ainda está agora. Entendo. Agora continua com a outra versão, mas ele nasceu isso. Uma proposta da Fundação de Cultura e Arte de propor à sociedade, principalmente ao artista, que nós nos reinventássemos. Então, Reinvente-se. E dali foi a primeira cimento plantada nessa fase tão difícil. Eu queria falar, desculpe me interromper, mas o Reinvente-se é antes da Lei Aldeblanc. Antes da Lei Aldeblanc. Já foi uma... Exatamente. Nasceu conosco mesmo, né? Uma atitude dela. Uma equipe, com recurso pequeno e botando na televisão, com criatividade, porque só se apresentar e pagar também é importante projetar, é importante mostrar para o Estado, mostrar para outros Estados também o que é que a gente tem de potencial artístico, cultural. Então, por isso que a gente veiculava tudo pela PNP. Bom, aí veio a Lei Aldeblanc, essa grande discussão nacional, problemática no nascimento, mas pior ainda na execução. Recursos de alto montante em curto espaço de tempo. Impossível, praticamente, de ser cumprido, de ser vivenciado. Muito difícil. Então, na data em que estava prevista, que era 31 de dezembro, só conseguiu empenhar individualmente Sergipe e mais dois Estados. Então, era uma coisa praticamente impossível de ser cumprida. E não é porque os outros Estados tinham incompetência, é porque o tempo foi um absurdo. E aqui nós conseguimos convencer, conversar, e a equipe da Fundação, eu sou muito grata a toda a equipe, porque a gente realmente trabalhou 24 horas com a Fundação aberta, uma semana inteira. As pessoas entravam hoje de manhã, saiam amanhã à noite, sem ir em casa, sem nem tomar banho, para a gente honrar o compromisso. Foi uma coisa que não foi fácil. Então, uma coisa nova para o governo federal, uma coisa nova para o governo do Estado, uma coisa nova para o banco que estava operando, que é o Banco do Brasil, quer dizer, para operar esse negócio tão rápido, em curto tempo. E um montante de recursos nunca visto na história da cultura. Nunca visto, é muito dinheiro. Sabe uma coisa que me deixa assim? Esse dinheiro estava todo lá guardado, porque não houve a porta, o dinheiro já existia. Já existia, de 2019, era do Fundo Nacional. É um absurdo isso. Também o presidente já disse, como teve esse dinheiro todo em 2020, 2021 não vai ter dinheiro. Repare que coisa! Já está me dizendo que não vai ter dinheiro esse ano extra. Quer dizer, pior que isso, é o dinheiro que estão nos municípios ainda e nos estados, porque pela lei dizia que era para a gente, se não cumprisse, colocar no fundo de cultura se os municípios não cumprissem, do Estado. E se o Estado não cumprisse, em tal tempo, colocar no fundo nacional. Devolver, votaria. Então, o tempo que eles deram foi menor do que o que era necessário por essa distribuição, por esse cronograma que eles mesmos fizeram. Então, o que acontece? Os dinheiros estão nos municípios. E no Estado tem o dinheiro da reversão. Dois dos municípios de Sergipe colocaram o dinheiro no fundo. Então, esses dois eu já tenho. E os outros nós pedimos para parar. Todos os gestores do Brasil inteiro pediram isso. Cada um segurasse que nós estamos com a esperança que o governo prorroga. A prorrogação que foi feita, ela é meio de mentirinha. É, porque só o que estava empenhado até dezembro, não parece que é isso. Só o que estava empenhado, exatamente. E inscritos e restos a pagar. Não resolve muita coisa. Não resolve muita coisa. E agora, ainda é assim. A gente tem um ano para pagar um pouquinho de dinheiro. Era muito dinheiro e pouco tempo. Agora é. Muito tempo que a gente tem o ano todo para pagar um pouquinho de dinheiro assim. Não precisa. E quer a prejeção de contas em junho ainda. Como é que o dinheiro é para gastar até dezembro? E a prejeção de contas é em junho? Então, ainda tem essa incongruência. Então, nós estamos muito ansiosos que essa semana seja tocada lá a mente do gestor do Ministério do Turismo e do Secretário Nacional de Cultura para que a gente encontre a saída. Eles convençam o governo de dizer que esses dinheiros fiquem aqui mesmo. e que todos os estados e municípios possam fazer novos editais. Essa é a nova sua busca. Vamos esperar que a Aulística venha a ajudar. Ah, mas tem que ser. Tem que ser. Tem que ficar pedindo aí a ajudazinha aí por cima. Vocês são uma honra recebendo aqui no programa. Fiquei muito feliz. Agradeço a gostar da Aulística. Acho que todo mundo tem um pouco do Aulístico dentro de si. Precisa desenvolver mais essa coisa. É verdade. Eu acho que é por aí. Você dizendo isso, eu lembro de uma época de Marcelo Dedo. Ele chegou para mim assim, ele disse, não, você é com suas coisas aí e tal, não sei o que. Ele sempre falava assim, né? Aí, quando chegou um dia, eu disse assim, ô, Conceição Vieira, você pensa que é só você que é espiritualizada? Você pensa que é só você que acredita nessas coisas? Eu disse, não, rapaz, eu sei que você é um homem. Você que quer dizer para o mundo que você é do material, que você é cartesiano. Mas todo mundo vê no seu jeito, que você acredita em outras coisas, nas emoções e na espiritualidade dele. É porque você é toda arrumadinha assim, mas aqui eu sou também. Eu sou linda. Claro que você é. Poeta. Um homem poeta. Poeta. Então, se comunica com coisas maravilhosas, né? Da transcendência, da vida constante, da vida que ele está vivendo hoje, né? Ao lado de tantos outros, com certeza. Faz muita falta, né, Conceição? Faz muita falta. Muita falta. Essa é isso. Bom, o Aliso também ensina essas coisas, né? É. Vocês são obrigados por ter vindo. Eu que agradeço. É uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. A nossa PLP, porque você sabe que eu tenho um amor e um carinho muito grande por ela. Eu me lembro que na festa do ano passado, no aniversário dela, eu fui lá e disse, eu tenho 15 anos aqui de prazer no programa. Aí a Daniel disse, eu quero chegar aos 15 anos com você. Já tem 16 anos, sei lá. É a minha casa, é a minha história. Eu estou construída e a gente vai ter construído dentro da Fundação da PLP e a gente fica torcendo muito por ela. Você faz parte fortemente, né, dessa história da PLP. Ah, todos nós, né? E nós somos uma TV pública, das que mais tem programa próprio. E você tem contribuído com isso. Pois é. Nós temos entre 15 e 16 programas. Nem a Bahia, né? Tão grande, poderosa, forte, culturalmente, a gente reconhece, sabe disso. Mas eles não têm essa quantidade de programas próprios. É verdade. Então é com muito sacrifício, com muito esforço, que os recursos são poucos também. Mas tem muita gente assim, que faz muita coisa também de dedicação, de militância, né? De amor que faz. Você demonstra esse amor no seu programa, sempre cuidadoso, sempre zeloso, né? E interpreta. Obrigado. É uma honra receber da minha presidenta. Isso é muito bom. Obrigado por ter vindo. Como eu disse, é uma honra ter ela aqui no programa. E esse holismo vai ajudar a gente a vencer. em 2021, com certeza, a cultura vai para as cabeças. Não faz nenhum. Cultura é o que a gente faz.